Música Os percevejos estão entre as principais pragas que atacam as lavouras de grãos no Brasil e podem causar perdas de até 60% na produtividade. No caso do milho safrinha, que sofre ataque de populações mais elevadas, é importante controlar o percevejo barriga verde, protegendo as plantas desde cedo para que elas possam expressar todo o seu potencial produtivo. O barriga verde é extremamente agressivo para a cultura do milho. Ao se alimentar das plantas ainda jovens, o inseto causa danos físicos e fisiológicos e provocam distúrbios de crescimento na planta. O que é importante a gente ver aqui? Se a gente for acompanhando a linha do milho, nós vamos observar que nós temos uma altíssima incidência de dano pesado. Andando aqui, seguindo a linha do milho, a gente vê que temos algumas plantas sem danos, mas a maioria tem dano variando em te leve e pesado. Sendo que a maioria é dano pesado, como vocês podem observar. Aqui mais um coração morto, um dano muito pesado, aqui um outro dano muito pesado. De tal forma que, como a gente vai andando, a gente vê muito dano. E aí, pessoal, fica a questão do alerta. Por quê? Porque a gente sabe que isso aqui vai ter um impacto muito forte lá na frente. Então, muita atenção nos planos de uso a partir da primeira quinzena de fevereiro. Muita atenção para monitoramento e uso de inseticida. E milhos até esta fase aqui ainda devem ser observação para controle complementar. A gente recomenda que se leve isso aí até aproximadamente um centímetro de diâmetro de goma, um centímetro e meio, que vai dar em torno de V4 a V6. Mesmo com o tratamento da semente e a aplicação de inseticidas, é preciso ficar atento. Infestações muito severas são difíceis de controlar. Um percebejo a cada dez plantas pode representar 10% de perda. Se a gente chegar aqui mais perto, a gente pode observar aqui na planta a presença do inseto. Um, dois, três percebejos numa planta. E não é muito difícil encontrar ele. Se a gente começar a andar, olha, mais um escondido debaixo da palha de milho. E aí, reiterando o que eu falei da questão da dificuldade do controle desse seto em função do hábito dele, de se esconder, e aí não permitindo um contato produto inseto. Outro aqui. Podemos ver que a incidência é altíssima em três, quatro plantas. A gente já encontrou sete percebejos. Outro aqui. Outro aqui. Dois. Tamanho. Outro aqui. Tamanho a incidência dessa praga. Outro aqui. E assim por diante. Outro aqui. Outro aqui. Dois. Dois. Né? E os danos estão aí. Após nove anos de pesquisa, a Corteba desenvolveu um inseticida que vem obtendo bons resultados no manejo do percevejo do milho. Ele foi formulado a partir de uma nova molécula, com um modo de ação diferente em relação aos produtos que já existiam no mercado. Ele é parte de um novo grupo químico. Então, já começa mostrando o quão inovador ele é. O grupo químico da Sufoxaminas. Que tem uma alta efetividade em insetos sugadores. Como, por exemplo, percevejos, pulgões, mosca branca, coxonilhas e algumas outras espécies, como psilídeo também, enfim. Bom, no caso de Expedition, esse produto vem para ajudar o produtor a manejar o complexo de percevejo. Que é uma praga tão importante que tem causado tantas perdas, tantos danos na produtividade e nesses últimos anos aí, sempre intensificando mais a ocorrência. A combinação de monitoramento correto, conhecimento do histórico da área a ser cultivada e aplicação na fase inicial, logo após a emergência da planta, é fundamental para um controle efetivo da praga. Isso vai se reverter em maior produção e mais lucro no bolso do produtor. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto